Boa tarde, boa tarde galera, tudo certo? Seja todos bem-vindos. Galera, hoje tem Grêmio, hoje é o Grêmio, mas antes de começar o vídeo, pessoal, se inscreva no canal, deixa um like pra nós e deixa um comentário lá se gostou do vídeo, tá certo? Galera, hoje tem o Grêmio contra o Operário do Paraná, às 19h, o Grêmio que vem de uma vitória contra o Guarani e precisa da vitória contra o Operário hoje pra continuar no bolo ali, pra gente ficar bem pertinho ali do G4, pra gente não distanciar muito do pessoal, né? A gente precisa da vitória hoje pra conseguir o objetivo no final do ano, né? Que é o acesso à primeira divisão. O Grêmio que viajou na segunda-feira à noite pra Curitiba, na terça treinou no CT do Caju e à noite mesmo, de terça-feira, viajou pra Ponta Grossa, onde enfrenta hoje o Operário. Eu acredito que não tenha muita modificação na equipe. O Edilson, na última partida, saiu machucado, deve entrar o Rodrigo. E o Ferreirinha, que não participou do último jogo contra o Guarani também, o Biel permanece na equipe. Então, o Grêmio, eu acho que do Roger Machado, não vem com muitas novidades. Acredito que vai jogar o Breno, Rodrigo, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, o Vila Sante, o Lucas Silva e o Bitelo, Campas, Biel e Diego Souza. Acredito que é esse o time hoje pra enfrentar o Operário às 19h. E contamos com todo mundo, né? Contamos com vocês, galera, pra gente torcer o nosso Ticolor hoje lá e buscar os três pontos que nos interessam muito pra tabela do campeonato. Valeu, galera!